Este vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo, todo mês uma caixa com tema diferente. Esse mês veio uma HQ do God of War, muito bem desenhada, totalmente colorida. Veio uma blusa também da Mulher Maravilha, todo mês vem garantido blusa na caixa, cada hora com um desenho diferente. Veio um relógio também das 12 casas dos Cavalos Zodíaco, muito bonito. Veio um pôster lindo do Mortal Kombat e ainda veio um baralho customizado com a mitologia nórdica. Os desenhos são lindos do baralho. Todo mês uma caixa com temas diferentes, acessa o primeiro link na descrição para você garantir sua assinatura. O preço é bem abaixo dos produtos totais, é muito bom, vale muito a pena. Acesse o primeiro link e vambora para o vídeo. Bem, devido a todos os problemas recentes que tivemos em Cyberpunk 2077, que não é novidade mais para ninguém, eles tiveram grandes problemas nos consoles e consequentemente a CD começou a aceitar reembolso de geral. Ela falou que ia aceitar o reembolso e isso acabou dando até aquele problema com a Sony, porque ela meio que jogou a peteca para a Sony e a Sony teve que reembolsar todo mundo, porque ela é a dona da plataforma, e ela acabou removendo o Cyberpunk da loja e tal, e isso ocasionou justamente pela questão dos refunds. Acontece que muita gente, mas muita gente mesmo está pedindo reembolso, principalmente quem joga nos consoles base, pelo fato de que o jogo está problemático, está difícil de jogar. E, ao que tudo indica, a Sony simplesmente ignorou aquele fator que você tem que ter menos de duas horas jogadas, por exemplo, ou até 14 dias de compra sem ter jogado, assim, para você poder reembolsar o jogo. E começaram a ignorar isso, tanto que criaram uma própria página apenas de reembolso do Cyberpunk 2077 para facilitar os pedidos em massa que o jogo está tendo. E aí, tudo bem, foi uma atitude ok, foi uma atitude boa, você poder reembolsar um produto que veio defeituoso, falaram que viria bom e enganou, de certa forma, o consumidor, nada mais do que justo o reembolso, porém está acontecendo algo meio zoado, sabe? Primeiro que tem gente fazendo reembolso da forma que não deveria. É gente com 50 horas tentando reembolso, gente com 60 horas tentando reembolso de Cyberpunk, ou seja, muita gente aí que pegou e zerou o jogo, está tentando pedir reembolso para pegar o dinheiro de volta. E cara, isso é uma sacanagem absurda. Se você conseguiu zerar o jogo, se você tem 60 horas, 80 horas, é porque você aturou os problemas que ele está tendo e você seguiu em frente jogando. Se você consumiu o produto 100%, quer dizer, quase 100%, poderia dizer, né? Mesmo ele estando incompleto, problemático, você optou por fazer isso, você optou por consumir o produto dessa forma, pedir reembolso é uma coisa muito desonesta, na minha opinião. É, a empresa foi desonesta também, mas isso não quer dizer que você tem que atingir na mesma moeda, né? Porque existe gente que rouba, que você também teria que roubar, por exemplo. Então, é algo bem ridículo aí, também por parte dos fãs, está descendo o nível aí, e depois reclama, quer reclamar das mentiras da empresa, e está fazendo uma coisa dessa. Se você é um cara que pediu reembolso depois de zerar, tenha um pouquinho de vergonha na cara, meu amigo, porque isso é extremamente desonesto e zoado, cara. E é muito triste ver que tem gente fazendo isso, aproveitando do problema aí, para poder encarcar em cima e conseguir o reembolso mesmo depois de ter aproveitado o produto inteiro. É, isso aí é bem triste e está acontecendo. E, não fala só no Brasil, mas pode acontecer também lá fora. E, bora, né, jeitinho brasileiro aí, muita gente aí faz essas coisas, achando que está se dando bem, e, né, depois a gente não entende por que tem os políticos que a gente coloca lá. Enfim, então esse daí é um problema bem complicado que está acontecendo com o reembolso, mas não é só isso. Rolou uma situação muito engraçada aí, recentemente, em que um cara chamado Zack simplesmente pediu reembolso, mas ele queria continuar com o produto. Olha que coisa interessante esse cara. Ele mandou até um tweet para o suporte do Xbox lá, e falou que ele recebeu o reembolso do Cyberpunk, mas como assim vocês estão removendo o jogo do meu console? Eu ainda quero jogar o jogo. Vocês enganaram o mundo todo, deixando o jogo ser vendido no console, que não funciona do jeito certo e que a gente vai ter que esperar por meses. Então o cara reclamou que o jogo está bugado, que não funciona, que vai ter que esperar por meses para jogar, então ele ainda quer jogar o jogo. Se não funciona, por que ele está querendo jogar o jogo ainda? E o mais bizarro é que o cara recebeu o reembolso ali direitinho da Microsoft, e ele queria jogar. Então, ou seja, ele queria jogar o Cyberpunk 0800. Ele queria receber o dinheirinho de volta e continuar jogando. Eu não sei o que passou na cabeça desse cara, achando que ele teria o jogo na loja ainda, sendo que é um reembolso, né? Um reembolso é justamente isso, não é um jogo de graça. Você devolve, você pega o seu dinheiro de volta, mas você devolve o produto também, né, meu amigo? E aí o cara é meio sem noção, né? Parece até bait isso aqui. Realmente eu não sei se é bait ou se é verdade, mas o cara realmente queria continuar jogando Cyberpunk aí, mesmo sem receber reembolso. Eu não entendo muito o que passa na cabeça dessa galera, porque eu entendo 100% se você pedir o reembolso, e na verdade é nada mais do que justo pedir o seu reembolso, se você joga nos consoles e base principalmente, que tá um bagulho medonho, né? Mas você, tipo, pedir, você jogar o negócio todo, aturar o negócio todo, consumir o produto todo, ou querer consumir o produto todo, no caso desse cara, e ainda receber o dinheiro de volta, aí não, né, amigo? Aí não é assim que a vida toca. E antes de irmos pro patch de novo, eu só quero lembrar aqui, que isso é uma notícia que o Cyberpunk já vendeu 13 milhões de cópias, mesmo com o reembolso, vendeu muito o jogo, e eu acho que a CD deve estar respirando aliviada, graças à galera do PC, porque basicamente o reembolso está sendo segurado mais por essa galera, porque no PC, por mais que ele esteja bugado, ele está rodando bem melhor, inclusive ela deu a chave pro pessoal jogar no PC, justamente por isso, era onde estava rodando melhor, e o jogo receberia notas mais altas, por isso, então no PC quase não está tendo reembolso em massa, igual está tendo nos consoles, obviamente, e a CD deve estar bem feliz, embora esse valor não tenha atingido as expectativas da empresa, os investidores ali achavam que ia vender nesse período, 16 milhões de cópias, mas vendeu 13 milhões, foi abaixo da expectativa, mas ainda assim é um número muito alto, o suficiente que eu acho que a CD dá uma respirada, mesmo aí com os reembolsos, ela ficar um pouco mais tranquila, vendeu muito, e acredito que ele vai vender ainda mais, quando tiver corrigido e com promoções, então não, a galera que fala que Cyberpunk é um flop, é, eu acho que não dá para considerar um flop, tipo, que ele vendeu bem, embora as expectativas da empresa fossem um pouco acima, do que ele vendeu, eu acho que ele ainda pagou, o custo de jogos, inclusive eu estava vendo que a CD não tinha muito funcionário, em relação a outras empresas grandes, desenvolvendo um jogo tão grande como esse, então eu acredito que tenha já se pagado o jogo, e a CD esteja bem tranquila para corrigir esses problemas aí, né, mas é isso, vendeu bastante, eu não acredito que seja um flop, não interessa o jogo, seja ruim ou bom, flop é quando as vendas são prejudiciais, beleza, e chegou o patch 1.06 aí, não se anime muito, porque ele não muda muita coisa, diferente do patch passado, né, que ele tinha uma lista de coisas que ele corrigia, aqui não, embora tenha sido um patch, acho que foi 17 GB também, foi do mesmo tamanho do último, eu não sei porquê que é sempre esse tamanho, embora corrigiu poucas coisas, deve ser questão de arquivo, estrutura de arquivo do jogo, sei lá, mas eles corrigiram um dos problemas, que eu fiquei mais feliz aí, porque no meu vídeo anterior eu falei, né, sobre uma sidequest minha que tinha bugado, eu não conseguia progredir nela, simplesmente porque o Doom Doom não aparecia lá na quest, e esse foi um dos problemas que eles consertaram, eu vou testar, ainda não cheguei a testar, tá, eu vou lá na sidequest e vou testar, ver se o NPC apareceu pra conseguir fazer a quest do John Silverhand, que era uma das sidequests mais legais, ali que eu tava querendo fazer, eu não tava podendo fazer, né, eles corrigiram esse problema, tava dando em todas as plataformas, o segundo problema que eles arrumaram, foram melhoras no gerenciamento de memória, e estabilidade, aí resultando em menos crash nos consoles, então não teve melhorias ali especificamente em performance do jogo, tá, e sim melhorias em crashes que eu já não tava tendo praticamente, eu tive muito mais intervalos gigantes ali de crashes, depois da atualização 1.05, eu tava tendo basicamente 1 a cada 2 horas, e eu tive tipo 1 depois, umas 6, 7 horas depois que eu fui ter outro crashzinho ali, então aumentou bastante o espaçamento, ainda tava tendo crashes, mas parece que agora ainda vai melhorar mais ainda essa situação, e no PC, né, eles ajustaram aquele problema, de save se corrompendo acima de 8 megas, então eles corrigiram esses 3 probleminhas aí, foi uma correção bem simples, eu acredito que é por causa do período de final de ano, Natal, Ano Novo aí, então, né, eles acabaram fazendo esses updates mais leves, inclusive vocês tão vendo aí de fundo, sou eu jogando no PS4 Slim, ele tá a mesma coisa do 1.05, o FPS melhora um pouquinho em relação, né, aos patches anteriores, mas ainda, em momentos ali de cidade, densidade urbana, ele ainda fica na casa dos 25 FPS, mais ou menos, dando aquela sensação de um jogo bem lento, coisas vão aparecendo na tela, carregando de uma forma mais lenta, então ainda não tem grandes melhorias, os próprios NPCs ainda estão com aquele bug, de carregar de uma forma bem mais demorada, e não mudou muita coisa, a única coisa interessante que eu fiz nessa gravação aí, foi que eu lutei com um bando de marginal, e simplesmente, um ficou ali como se nada tivesse acontecido sem a cabeça, foi divertido, eu tirei umas fotinhas ali, e depois eu acabei com o sofrimento dele, porque coitado, viver sem cabeça é bem triste, mas, basicamente não mudou nada ainda, se você tá esperando aí os updates, pra ir sabendo se vale a pena já pegar o jogo, jogar ou não, ainda não, ainda tá ruimzinho nos consoles, não sei que seja bem masoquista pra jogar, essas aí são as atualizações do novo patch, de Cyberpunk 2077, esse aqui é o vídeo, eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, um feliz Natal pra todo mundo aí, felicidade pra vocês, saúde, família aí, dá um abraço aí nessa família aí, se você tiver a oportunidade de fazer isso, um abraço virtual, devido aí, o que nós estamos passando hoje em dia, mas desejo felicidade a todos vocês aí, é nóis, um beijão no popô de Natal, e fui! e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.